Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Skye e sejando a mais um vídeo meu e dessa vez eu trago pra vocês mais um vídeo de Pokémon. Mano, peraí. Olha que eu vi, mano, uma mochilinha do Natal, mano. Que legal. Olha, tá de Natal mesmo. E não é vídeo de Pokémon não, tio. É vídeo de Brackman. Mano, esse vídeo vai ser louco, vai ser doido. Então, velho, clica no sininho aí que é a notificação do canal pra você não tá perdendo nenhum vídeo meu. Então, clica no botão vermelho pra você sair se inscrevendo e no botão que é um joinha, assim, um dedinho dando beleza pra você, porque aí tá dando beleza, dá beleza pra ele, entendeu? E vamos ver quantas belezas vocês me dão. E, velho, não esquece de ver a descrição aí também, porque aí está o meu Facebook, Instagram e Twitter. Então, corre lá e não perde nada disso, beleza? Enfim, como vocês podem ver aqui, eu fiz algumas coisinhas, né? A mais, aqui tá um processo bem legal, que foi um colega meu, o Bruninho, ele me ensinou, né? Que é fazer esse negócio aqui de cobblestone automático. E tem cita aqui, o World Interact, o Pregrade. Esse item, tipo, ele pega a pedrinha aqui assim, sabe? E coisa aqui assim. Então, ele pega, tipo, uma pedra por segundo. Isso é muito, muito bom. Então, quanto mais eu fazer dele, melhor. Então, tipo, se eu fazer 64, vai ser, tipo, 64 blocos de pedra, né? Por segundo. E assim eu vou conseguir fazer o que eu quero lá. Porque, como vocês sabem, é pedra pra caramba. É em torno de 100 mil pedras. É, tipo, muita. Muita. É muita pedra mesmo. É muita pedra. Mas, enfim. É, vamos fazer aqui. Eu também quero mostrar pra vocês que eu fiz outra carry. Fiz mais uma assim. Falei, nossa, Scar, você tá podendo mesmo, hein? Mano, eu gastei quase tudo meus dimas. Eu tenho só mais um pouquinho. E, velho. Olha o tamanho disso aqui é. E eu fiz mais um. Eu não sei se eu mostrei pra vocês o outro vídeo. Isso aqui ou é nesse aqui que eu tenho que mostrar. Ah, eu não lembro. Mas eu fiz isso aqui, tá? Eu fiz isso aqui. Ah, não. Eu não mostrei não. É nesse vídeo. Esse aqui eu fiz isso aqui porque ele é mais rápido e usa carvão. É, e ele é muito mais rápido. Eu fiz os dois, só que o outro tá parado, né? Então, eu fiz dois e, tipo, vou ajudar muito. Eu quero ver onde eu ponho a carry. Esse buracão eu tenho que tampar, né? Porque aqui eu posso agora deixar plano. Isso que é a barge legal. E eu sei que tem diamante em algum lugar. Lá, ó. Tem mais diamante lá, ó. Ih! Tá, mas... Hum, o certo seria eu pegar agora pra ninguém pegar depois, né? Então, vamos lá pegar antes de nós começar a fazer os itens que precisamos. Quero ensinar vocês a fazer isso aqui. E também quero ensinar a fazer o crafting automático dessas cobristoras aqui. Eu tenho 34, como vocês podem ver, do trip, que eu já fui fazendo já, porque eu não tava cabendo em mais lugar nenhum. E eu... Então, eu fui fazendo. Mas eu quero ensinar pra vocês o crafting automático que facilita muito, muito, muito a vida. Tipo, muito... Nossa Senhora, meu parça. Nossa Senhora, meu parça. Gostei. Eu guardo a respalha por causa disso, mano. Ele tropa, tipo... Ele... Você tá vendo que eu tô batendo num lugar com a minha mira e tá quebrando... Ah, tá. É porque eu sou a fadinha. Aí, buga. Mas, enfim. Ah, aqui já tá bom. Já peguei alguns blocos de dima. Isso aqui não é diamante, tá, galera? Aquele Atermite Troll lá. Aquela coisa vermelhinha. É, deixa eu ver se aqui tem algum dima. Não, porque nem chegou na camada ainda. Mas, enfim. Já estamos... Olha, já estamos com mais dima aqui, mano. O bagulho tá ficando louco mesmo, tio. Eu tô até aqui com os caninhos aqui, que eu não tenho que fazer o pipe, que eu tava fazendo. Eu também tenho o Transfer Note. Ah, esses aqui são fáceis, né, galera? Eu não preciso estar ensinando vocês como é que faz esses aqui. Porque esses aqui são fáceis, são básicos. Gão e Zão, que qualquer um sabe fazer. Deixa eu só guardar essas coisinhas aqui. Não, o vidro fica aqui comigo que eu vou usar. Vou guardar algumas coisinhas aqui que eu não vou usar agora. Porque nós tem que começar a fazer algumas coisinhas aqui. Vamos começar. Na verdade, não sei nem por onde eu começar. Tá, esse item aqui, galera, eu tenho que mostrar pra vocês como é que faz. Porque, né, porque senão vocês não vão entender nada como é que faz ele. Ele, deixa eu procurar ele aqui, é esse aqui, ó. Esse pipe aqui, ó. É bem fácil, lápis azul, ele faz dois dele e eu tenho um. Eu preciso de mais. Preciso fazer mais, então eu vou ensinar pra vocês, porque ele limita os blocos. É, deixa eu continuar por aqui. Eu tenho que fazer muita coisa ainda, tipo, muita coisa mesmo. E, mano, isso aqui é só por cima. Eu quero fazer um negócio mais, um pouco mais avançado, planar. Eu quero começar a mexer com o Ender e o... Quero mexer com várias coisas, na realidade. Mas, primeiro, eu só quero fazer esse portal que eu prometi tanto pra vocês. Já teve pessoinhas que acertaram. Mas, é, é isso aí. E vamos continuar aqui, porque eu preciso fazer mais blocos. Então, vamos pro que interessa. É, vamos vir aqui. O Zit que não vai usar vai ser do Astro Chilt. Então, vamos ficar aqui com o Zit que não vai precisar. Deixa eu vir aqui. Nós precisamos fazer um outro item também. Que é, deixa eu procurar aqui onde ele está. Aqui, nós precisamos fazer esse aqui. Item Filter. Nós precisamos fazer mais esse aqui. E nós precisamos fazer esse aqui. Stack Upgrade. Ainda bem que eu tenho isso aqui e tenho Dima. Então, tipo, não vai ser problema nós estar fazendo isso aqui. Basicamente, somente esses itens que nós precisamos fazer. Item fácil, prático e rápido. Né? Então, deixa eu ver aqui. É, realmente eu tenho isso aqui. É, deixa eu ver. Então, vamos lá. Eu preciso fazer algumas picaretas. Então, eu tenho ferro aqui. E tem alguns ferros aqui comigo. Deixa eu ver aqui. Eu precisava de mais ferro, galera. Mais ferro. Mas eu usei tanto ferro pra fazer, tipo, baús. Que eu realmente não sei se eu tenho mais. Deixa eu dar uma olhadinha ali. Pra ver se eu tenho mais alguns blocos de ferro. Porque, tipo, eu tô sem. E ferro é o que a gente precisa. Se eu tiver 64 ferros ali. Já vai ajudar bastante. A gente consegue fazer dois packs. Né? Porque eu multiplico lá os bagulho. É, vamos ver aqui se não tem iron. Iron, iron, iron. Não tem pedra pra caramba, né? Aqui, iron. Beleza. Vamos ver nesse baú aqui. Se tem mais algum iron. O segredo, galera, é você jogar assim, ó. Mas já acha assim, entendeu? Esse é o canal. Nossa, aqui deve ter iron. Certeza, mano. É impossível não ter iron aqui, né? Aqui tem tin. Aqui tem... Aqui não tem iron? Ah, tá. Achei que não ia ter iron aqui. Eu fiquei aqui. Como assim, tá ligado? Nossa, mas é muito iron aqui. Nossa senhora, meu parça. Realmente é iron pra caramba. Vê se não tem mais nenhum iron. Não. Beleza. Esse aqui eu vi. Eu nem vi isso aqui. Opa, tem. Tem algum lugar aqui. Esse baú eu já vi. Esse baú deve ter aqui. Ele deve ter mais iron ainda. Certeza. Não. Beleza, já consegui um iron. Iron pra caramba. Depois eu tenho que vir aqui que deve... Nossa, aqui só tem pedra. Eu só vejo pedra aqui, mas tudo bem. Aqui tem alguns dimas. Deixa eu até pegar esses dimas aqui, porque eu não vou deixar esses dimas, não. Cadê? Iron Cooper. É... Gravel. Mais Cooper. Mais iron. Nossa, iron. Beleza. Eu sei que tem dimas em algum lugar aqui. Tem um aqui. Deixa eu ir mais em algum lugar aqui, ó. Beleza. Pegamos tudo aqui. Depois eu vou fazer mais uma super drill. E beleza. Já temos iron pra caramba. Agora é só nós ir lá e queimar esses iron. Eu tinha que fazer umas fornalhas melhores, tá ligado? Eu tinha que ir no Nether, na realidade, pra fazer, tipo, a última fornalha, que se não engano é com a estrela do Nether. Mas que ela queima muito rápido, que ela é ótima para fazer essas coisas. E eu tinha que fazer, tipo... Na verdade, eu tinha que fazer um negócio mais otimizado aqui. Mas eu tenho que arrumar tudo. Eu, na realidade, galera, não sei se eu vou ficar aqui, tá ligado? Eu tô pensando, talvez, em se mudar desse lugar. Mas primeiro eu preciso me equipar, fazer algumas coisas. Eu não sei. Na realidade, eu não sei muito bem o que eu vou fazer. Por enquanto, eu vou ficar por aqui, né? Não tem nenhum porquê eu sair daqui por enquanto. Mas, na realidade, eu não sei mesmo. Tá, tem 11 coisinhas aqui. Vamos deixar queimando aqui. Não é preciso queimar isso aqui. Até queimar, vai demorar isso aqui pra caramba. Enquanto isso, eu posso já tentar adiantar algumas coisas aqui. Eu posso fazer já isso aqui. Porque ela vai precisar. Então, deixa eu vir aqui. Deixa eu só arrumar umas coisinhas aqui. Meu Deus do céu. Calma lá, gente. Calma lá, gente. Temos que arrumar nosso inventário. Essas pedras que estão coisadas, nós já aguardamos. Guardar esses dimas aqui também. Mas esses dimas ficam lá que eu não vai... Não, nós vamos usar dimas só depois. Então, deixa aqui. Gold nós vamos usar agora. Interpeel, eu não sei. Isso aqui... Não, isso aqui, na verdade, é inútil guardar aqui. Isso aqui nós vamos usar. Um dele, pelo menos, nós vamos usar. Essas coisas eu tenho que tirar daqui pra guardar outras coisas. Redstone foi comigo. Nossa, mas eu tenho 64 que eu fiz um monte, mano. Igual que eu lembro, eu não preciso fazer ele agora. Vou fazer outros. Deixa eu guardar algumas coisas inúteis aqui. Isso aqui, deixa eu ficar com meio que... Pega isso aqui, porque isso aqui eu não quero que ninguém utilize, porque essas coisas aqui são minhas. Minhas e minhas e minhas e minhas e minhas. Beleza? Guardamos aqui. Tá, agora vamos ver aqui. O que eu tinha que fazer mesmo? Eu tenho teia. Diz que eu tenho teia. Diz que eu tenho teia. Lembro que eu tinha teia, mas não lembro aonde. Eu lembro que eu vi que eu tinha teia. Agora não sei se eu joguei fora... Ah, não, tem aqui. Deixa eu ver aqui. Item filter. Item. Deixa eu ver quando você vai precisar. É um só daí que não é precisa. Ah, beleza. Preciso de uma teia e stick. Eu tenho um machadão aqui comigo? Não, já temos que fazer um machadão bom aqui já. Fazer um machadão. Nossa, eu não tenho nada aqui comigo, é sério. Não tenho madeira? Hum... Deixa eu conferir meus baús aqui. Não, não tenho madeira. Eu preciso então pegar madeira. Mas isso aqui tá complicado, mano. Preciso fazer uma farm de madeira também, em breve, velho. Uma farm de madeira. Fazer umas farm meio básicas aí que não é preciso. Tipo, madeira. Madeira não é precisa. Tipo, muito. Madeira, né? Madeira é essencial. Deixa eu pegar aqui. E vamos coisar isso aqui que não é preciso. Meu Deus do céu, já tem bicho aqui, mano. Uma coisa chata, sério. Eu odeio essas coisas aqui, mano. Sério, vocês não sabem como eu odeio. Nossa senhora, mano. É muito chato, tipo... Velho... Eu não sei porque tem tanto bicho. Eu não entendo da onde sai... É bicho, é formiga, é zumbi, é esqueleto, é creep, é meteoro. Sabe, é tanta coisa que você fica meio... Eu fico louco. Eu fico louco. Eu fico louco aqui. Eu me estresso. Eu tô tanto tempo jogando aqui, que eu já tô me estressando. Eu já tô louco. Eu tô quebrando tudo já. Sério, eu tô, acho que... Se eu juntar desses quatro dias que eu tô jogando, quatro, três dias, direto, pra fazer esse item, fazer esse negócio aqui... Mano, acho que dá uns cinquenta e duas horas jogar. Dá muito. Não sei quantas horas dá, mano. Dá hora pra caramba aí. Vai tomar banho. É o mais joio que durou. Peguei só essas duas madeiras aqui pra fazer os sticks, que é o que nós precisamos. Vamos fazer aqui o nosso machadão. Eu não queria fazer machadão. Não, mas agora vai ter um monte mesmo. Então, tanto faz. Deixa eu fazer aqui. Beleza? Machadão. Pode pegar a minha madeira. Vou precisar. É... Mano, eu preciso me organizar. Por favor. Por favor. Eu preciso me organizar. Eu não vou queimar isso aqui agora? Deixa aqui. Eu não vou queimar agora mesmo? Deixa aqui. Deixa aqui. As coisas que a gente não vai usar agora. Isso aqui não vai usar. Cobristão deixa aqui. Cobristão deixa... Na verdade, a gente vai usar um pouquinho de cobristão. Então, deixa aqui também. E... Bom. Ao meu ver, é só isso. Ao meu ver, é só isso que a gente precisa, tá? Então, vamos fazer aqui esse item. Tá? Já sei como é que faz. É... Espero que dê pra fazer aqui essas coisinhas aqui. Do fundo do meu coração. Acho que dá sim. Preciso de mais redstone. Será que eu vou precisar de mais redstone? Acho que não, né? Cadê minha teia aqui? Ah, meu pai. Só dizer que não dá pra sair só porque... É... Só porque... É outra madeira. Aí nós não podemos, sabe? Porque é outra madeira. Não é a madeira do Miles Craft, tá? É outra. Essa é outra. É outra madeira! Só pra dificultar a minha vida mesmo. Só pra dificultar a minha vida. Tomar banho, mano. Deixa eu quebrar essa madeirinha aqui. Pera aí que nenhum bicho venha me matar. Tá vindo já a esqueleto ali. Tô vendo pelo radar. Só até quebrar isso aqui, mano. A esqueleto vai vir me dar uma... A gente não vem me dar uma flechada. Pega todas essas madeiras. Nossa, mano. Já chego louco. Já chego louco. Mano, eu não sei o que... Tem alguma coisa que dá pra fazer pra não ficar spawnando mob? Algum item? Alguma coisa? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Se tiver como? Me falem! Me falem que eu vou encher esse lugar! Eu não aguento mais isso! Eu não sei. Aqui o Minecraft parece ficar mais à noite que de dia. Não dá pra entender uma coisa dessa. Isso. Destrói minha montanha. Isso mesmo. Destrói minha montanha, Creeper. Desse jeito mesmo. É assim que eu gosto. Destruindo a minha montanha. É assim mesmo. Nossa, mano. Como eu odeio. Como eu odeio! Por que eu vou mudar daqui, mano? Eu odeio esse lugar aqui. Tomar banho. Tá, agora vamos lá. Fizemos oito estiques. Agora tem que ir. Pelo amor de Deus, né? Agora tem que ir. Pelo amor do Senhor do Cocu. Vamos lá. Beleza. Fizemos isso aqui. Ok. Fizemos isso aqui. Agora nós temos que fazer outro. Que é o de diamante lá, né, tio? De diamante. De diamante que é... Cadê o de diamante? Ai, cadê o item aqui? O item sumiu. Tossego. Ah, não. Tá aqui. Ah, isso aqui é... Beleza. Assim que fala. É... Sim, aqui... Eu nem sei se eu tô fazendo mais certo isso aqui. Mas tudo bem. O importante é nós tentar. Mas acho que é assim mesmo. Agora cadê... Ai, só não esqueça a minha cabeça porque ela é grudada. Eu tirei print de vez em abrir o inventário. Mas tudo bem. Sério, só não esqueça a minha cabeça porque ela é totalmente grudada. Mas enfim. É... Ainda bem que ela é grudada, né? Pra pensar assim. Hum... Cadê meu... Meu Deus. Bugou, gente! Alô, alô, alô! Aí. Eu buguei, mano. Eu dei uma raiva que às vezes eu dou umas bugadas tão loucas. Peraí, fizemos esse item aqui. Agora o que eu preciso fazer... Meu Deus, de novo eu tirei print, senhor! Para com isso. É... Agora eu preciso fazer outro item que é o... World Interaction. É... Ferros, lápis azules e picaretas. Quando eu preciso de ferro, lápis azules e picaretas, eu só preciso disso no meu inventário, né? Então... Não, não é só que eu só preciso disso. Mas... Essas aqui eu passo por ar... Meu Deus do céu, já tá uma loucura esse meu baú aqui. Nossa senhora, mano. Já tá uma loucura. Já que nem eu conheço mais. Hum... Vai, guarda isso aqui. Guarda isso aqui. Guarda isso aqui. Não, ruim que eu... Não, vou ter fé ao suficiente que eu quero fazer um monte. Guarda isso aqui. Guarda isso aqui. Guarda. Isso aqui fica. Meu Deus do céu, mano. O que eu tô fazendo com a minha vida? Guarda isso aqui. Pega, pega, pega. Pega, 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 pega. Pega tudo isso aqui, mano. Tudo isso aqui que é inútil. Que não sei o que tá fazendo aqui. Que acha que eu guardo na pressa, tá ligado? Tem até uma comida aqui, mano. O que é que eu tô fazendo na minha vida? Guarda aqui, guarda aqui. Essas coisas todas aqui. O que é que tem tanta coisa que tem aqui, velho? Que coisa é essa? Tá, eu preciso só ficar com um pouquinho aqui comigo. Ah, eu acho que tá bom sim. Eu acho que tá bom sim. Agora vamos fazer aqui. Eu preciso fazer... Vou fazer tudo isso aqui de madeira. Vou fazer tudo isso aqui de stick. Quero stick pra caramba mesmo. Quero stick... Nossa. Stick hoje, stick amanhã, stick pra sempre. Não, 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 não. Volta aqui. Volta aqui isso aí da minha madeira. Eu quero fazer... Agora que eu lembrei. Tem uma coisa que vai dar ruim. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Deixa eu guardar tudo isso aqui pra cá. Guardar tudo. Vamos guardar tudo que eu conseguir aqui. Porque daí eu fico só com... Beleza. Fico só com... Agora aqui na Iná e faz o bagulho louco. Vem cá. Cadê os ferros? Coloca o ferro aqui. Beleza. Aqui fizemos... Tá. Beleza. Não, acho que dá pra deixar aqui porque eu acho que não cai se... Não cai sim. Tá. Deixa eu pegar meus outros ferrinhos aqui. Vamos fazer mais picareto. Não é mesmo, gente? Mais picareto porque... Picareto são os rolê. Porque... Nossa, cara. Porque não é preciso de muita coisa. Mais uma. Beleza. Nossa senhora, meu parço. Tá. Agora, eu não... Na verdade, eu esqueci de pegar a lápis azul. Porque eu devo ter mais a lápis azul, né? Óbvio que eu só não tenho 29, né? Por favor. Então, eu vou ver o que mais eu preciso. Ferro. Ferro não tem. Agora eu tenho que espadaçar tudo o ferro de novo. Bom, pelo menos as picareiras nós já tem. Como vocês podem ver, isso aqui é um vídeo muito demorado. Muito complicado de fazer. Ah, vocês não queriam vídeo demorado? Agora tem vídeo demorado. Mas enquanto faz o ferro, vamos lá pegar as lápis azules. Porque é o que nós precisamos. Cadê a minha carne? Meu milho, na verdade. Porque aqui nós só comemos. Nossa. Eu como tanto milho, mano. Que... Meu Deus do céu. Tem alguma coisa queimando aqui. Olha o zumbi, filha da mãe. Nunca vem um lugar pra ter tanto zumbi como aqui. Também que lápis azul é pra nós ter. Na realidade, eu não sei. Mas se não tiver lápis azul, um pack de lápis azul pelo menos, por favor, né? Não, é sério. Por favor. Ah, tá. Aqui. Não tem mais, não? Não, tá. Não sei que não tinha mais. Beleza. Tá bom, sim. Ah, vai. Só isso mesmo. Tá. Não dá nada. Agora só precisa pegar os ferros lá e fazer o tanto nós conseguir. Quanto mais fazer, melhor. Se eu conseguir fazer 64, vai ser um pack por segundo. Aí, filho. Aí, filho. Nós... Oxe. 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 Os formiguinhos são loucos. Aí, pelo menos, vai ter pedra pra caramba, né? Eu vou deixar ela fazer, tipo, a melhor pedra do mundo. É... Hum... Deixa eu ver aqui uma coisa. Hum... Tá, deixa eu ver se os ferrinhos já estão ficando... Tá, já dá pra nós ir fazendo alguns aqui pra... Pra livrar espaços. Eu não lembro como que é. Acho que é assim, não é? É assim. Acho que é assim. Ou é os contras. Não, é assim mesmo. Vamos fazer aqui. 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 Ó, filho. Não é bala, mim. Não é bala, mim. Ui, você é louco, tio. Ô, tio. É pra... Ô, tio. Sei, sei, mimi, mimi. Eita. Bugou minha cabeça aqui, mas tudo bem. Aqui. Beleza. Acabou aqui. Agora o ferro. Vamos ter que... Ai, meu parça. Ai, meu parça. Não tem oito. Dá pra fazer oito por segundo. Ah, não é muito. É muito, na verdade. Por segundo. Mas não é preciso de muita pedra mesmo. Quanto mais pedra, melhor. Ai, meu parça. Eu já não aguento mais isso aqui. Sério, gente. É tanta... Nossa, mano. É só pra fazer um... Um bagulho, velho. Só pra fazer um bagulho. E tem que ser muito bom os lugares lá. Tem que ser muito bom. É sério. Meu pai amado, mano. Meu santo Cristo. Tem que ser, tipo, muito bom. Tem que ser muito bom mesmo. Porque, por favor. Não consigo fazer mais um pouquinho aqui. Aí já dá pra começar a fazer o negócio lá. E daí... Mas depois eu vou fazendo em off. Que vai precisando. Tá ligado? Mas por enquanto eu tenho que fazer isso aqui. Tá. Tá bom sim. Tá bom sim. Tá bom. Doze. 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 Tem que ter três por segundo. Já não aguento mais. Deixa eu ver pegar aqui o que eu preciso. Preciso pegar isso aqui. Preciso pegar isso aqui. Preciso pegar isso pra guardar aqui. Preciso pegar o que mais eu preciso pegar mesmo. No meus baús. Preciso de uma crafting table. Preciso disso. E disso. Peraí. Tá faltando uma coisa aqui ainda. Isso aqui é o que? Transfer paper. Tá faltando... Tá faltando uma coisa, gente. Tô sentindo que tá faltando uma coisa. É isso aqui, né? Eu sabia. Esse aqui nós vamos precisar fazer... Bastantinho. Deixa nós... Vamos fazer isso aqui então. Nós vamos precisar fazer ele também. Só que eu não lembro. Decora como é que faz ele. Rá-tchum, 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 rá-tchum. Isso aqui. Rá-tchum, rá-tchum, rá-tchum. Lápis azul. Beleza. E eu acho que nós vamos conseguir fazer o suficiente. Deixa eu ver se... Só pegar as coisas que eu preciso. Lápis azul tá ali comigo. Preciso de vidro, 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 vidro. Vidro são... Vidro são aqui, beleza. Então vai lápis azul aqui no meio. Vidros aqui. Peraí. Peraí que eu já tô fazendo tudo errado já. Tô fazendo tudo errado já. Preciso pegar minhas... Robles, stone. Feita, stone. Ah, meu parceiro, eu coloquei minhas stones. Lembra que eu tinha feito um pouquinho. Era pouquinho, mas... Mas é. Oh, meu parceiro. Treze aqui. Porque nós só precisamos fazer essas LEDs aqui. Então dá bastante. Então dá de boa. Vai dar quatro. Vocês sabem o que eu sei fazer. É. Na verdade eu tinha que fazer mais, mas tudo bem. Vamos fazer aqui. Vamos fazer o outro aqui. Dá. Esse aqui dá duas. Ah, eu acho que nove. É, nove dá. Nove dá. Nove dá. Um pra cada baú. Dá, 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 dá. Espero eu. Se não der é azedudo, né? Faz mais um. Não tem problema. Então vamos lá. Vamos montar aqui. Primeiro eu tenho que chegar e montar os nove baúzinhos. Nove baúzinhos. Vamos pôr aqui do lado para economizar espaço. Vamos colocar aqui, ó. Um. Dois. Três. Um. Opa. Um. Dois. Três. Um. Dois. Opa. Dois. Três. Beleza. Agora eu coloco o carteiro aqui. Agora nós colocamos o nosso querido transfer itinô. Ok? Nós pegamos e colocamos o santo amado. Nós pegamos e colocamos isso aqui aqui. Coloca o World Interact aqui. Eu não sei se isso. Não. Eu na verdade não lembro se é assim, mas eu não lembro. Espero eu que seja. Eu sei que aqui nós colocamos mais. É... Aqui nós colocamos isso aqui também. Meu Deus do céu. Mano, essas formigas são insuportáveis. Sério. Mano, que formiga chato. Mas coloca um aqui. É, vai dar uma certinha. Um aqui em cada baú, né? Aí agora nós colocamos esse caninho aqui, boladão. Olha lá, lá vem a formiga. Ela vem lá do satanás. Ela vem lá. Ela vem lá do satanás, ó. Lá do... Não sei aonde ela vem. Vou tomar no zóio, mano. Ô, parça. Ô, parça. Não, não é assim que funciona. Eu gosto do negócio do meio, sim, pra ficar... Bom. Beleza. Horrível, mas não tem problema. Agora. Agora isso aqui vai... Agora calma lá, cara. Calma lá. Não, na verdade tá certo agora. Aí, agora eu tenho que fazer. Ah, não. Essas formigas tão me tirando. Tão me tirando, essas formigas. Não é possível. Essas formigas, elas... Não, elas estão de... De miserinha com a minha cara mesmo. Não, elas estão assim, tipo... Não. Ele... Isso aí. Ela comeu a minha crush table. Nossa senhora, mano. Que ódio dessas formigas. Comeu a minha crush table, véi. Que saco. Suas perturbadas. Que ódio que eu tô... Nossa, mano. Eu vou tacar fogo em todas essas formigas, mano. Sai! Meu Deus. Formiga chata. Deixa eu em paz. Com a minha crush table em paz. Tudo em paz. Deixa eu tampar aqui, mano. Que... Formiga chata. Sério, não existe bicho mais chato que formiga. Eu descobri isso hoje. Não existe. Não tem, não tem, não tem. Não tem, sério. Não tem. Não existe. Mano, que bicho chato. Chato. Pra caramba. Pra não falar outro palavrão. Que mano... Que coisa chata. Tô de boa aqui, mano. Tô querendo fazer meus itens. Tá fazendo outra coisa aqui. Ai, que ódio. Aí, começou a fazer agora. Eu precisava de mais... Não sei se eu preciso pôr isso aqui. Deixa eu ver. Não, precisa mesmo. Se eu parei, agora eu coloco. Preciso ter. Preciso fazer... Essas formigas não voltaram aqui. Essas formigas, elas sobem quanto? Quantos, quantos, quantos blocos? Três, cinco, dez, vinte! Vocês não fazem, acho que a mínima ideia do meu ódio mortal que eu tô pra essas formigas. Eu tô com um ódio, mas tão grande. Mas tão... Mano do céu. Eu tô muito bolado com essas formigas. Bom, é assim, galera. Então, vocês tem que colocar a baú desse jeitinho aqui, nove. Aí, vocês tem que fazer, né? Esse transfer de note, que é esse item aqui, né? Aí, você tem que colocar o máximo que pode ter, 64. Tem que colocar esse key stack por grade, né? E colocar... Você tem que colocar 64, melhor. Porque daí ele vai fazendo... Pode ver que é muito rápido. Olha o tanto que ele vai fazendo. Olha, eu tiro aqui. Doze, vinte e... Entendeu? Ele vai fazendo doze por segundo. Então, se fazer 64, vai ser 64 por segundo. Isso, tipo, é muito rápido, né? Então, daí você coloca aqui esse order act. O item field, que ele vai escolher os itens, né? Então, nesse caso, esse daqui, né? E aqui, você coloca um baúzinho. Eu não tenho baúzinho agora, no momento, né? Na verdade... Na verdade, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar aquele baú de ouro. Porque, né? Nós vamos precisar de... Rapaz do céu. Rapaz do céu. Nós não vai precisar de 64 pedras. Não vai precisar de mil. Nossa, mil pedras. Mil pedras, eu fiz mil pedras. Vocês não estão ligados. Vocês vão ver no próximo vídeo. Olha o tamanho do buraco que eu estou fazendo lá embaixo. O que eu fiz, né? Eu não vou mostrar. Vou deixar segredinho. Vou deixar segredinho lá pra vocês verem. Não é, meu parça. Vou deixar aquele segredinho pra vocês verem. Nossa, eu quero ver eu pegar o baú aqui agora. Eu não pensei nessa possibilidade. Nossa senhora, meu parça. Peguei o baú. Meu pai! Eu nunca vou pegar o baú aqui. Eu não pensei nessa questão. Gente... Vai ser doido pro nosso lado. Eu tenho madeira aqui comigo? Não? Ah, eu tenho aqui. Preciso fazer baú, gente. Urgente. Fazer. Oito baú. Fazer tudo. Depois eu pego mais madeira. Gente do céu. Acho que eu fiz alguma coisinha errada aqui. Tudo bem. Não venha ao caso agora. Vamos colocar tudo nesse baú. Nossa senhora, meu parça. Nossa senhora. Opa, esse aqui fica comigo? Vou pegar todos esses outros itens que explodiram. Vamos correr lá? Porque eu não preciso colocar isso aqui lá no baú, né, mano? Senão... Não vamos produzir. Não vamos produzir. E, velho, no próximo episódio, mano, nós já vamos, tipo, fazer umas coisas mó loucas, tio. Deixa eu quebrar isso aqui, porque eu não quero essas formiguinhas do satanás subindo aqui. Cadê? Vem cá. E nós colocamos um baúzinho aqui. Ó. Pum. Peraí, não pode. Tem que ser nesse bloquinho aqui. Nós quebra aqui e faz uma proteção aqui pra... Pra nessas formiguinhas, nessas e nessas, entendeu? Beleza. Agora os itens vão tudo vindo pra cá. E olha só. Já fizemos 64. Nossa, eu demorava tanto pra fazer 64 isso aqui, mano. Vocês não vão dar... Meu Deus. Tá, mas ele vai precisar de um monte, né? Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer mais... Como esses zumbires vêm parar aqui em cima? Eles escalam? Eles escalam? O zumbi agora ele tá escalando. Ele tá... O zumbi agora escala. Realmente o zumbi tá escalando agora, né? Porque... Ou ele sobe por aqui. Não, na verdade eu não faço nem ideia como esse demônio tá vindo pra cá. Mas tudo bem. Como essa formiga do satanás veio parar aqui? Mano! O vídeo vai ficando por aqui, porque eu não aguento mais esses bichos. Sério, eu não aguento mais esses bichos. O vídeo vai ficando por aqui. Do fundo do coração eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like boladão pra... Ah, já me perguntei só um vídeo. Já deixa aquele like boladão pra estar fortalecendo o vídeo. E é basicamente isso. O escadinho.